Bom, enfim, boa terça-feira e o Halloween está a chegar e também o que está a chegar é o Bailo das Bruxas e por isso aqui ao meu lado tem a Filipe Sousa, olá Filipe, do grupo Saca Adegas. Exatamente. Filipe, este evento que vai acontecer está no dia 31, não é? Fala-me aqui um bocadinho sobre isto. Como é que surgiu este evento do Bailo das Bruxas? Não é o Bailo de Halloween, é o Bailo das Bruxas. O Bailo das Bruxas, exatamente. O Bailo das Bruxas surgiu em 2019, portanto foi a nossa primeira edição. Foi proposta de uma associada nossa e tem sido um sucesso até aos dias de hoje. Portanto, só não fizemos o Bailo das Bruxas em 2020 porque foi ante-Covid. Em 2021 fizemos um Bailo das Bruxas só para nós, associados, e o ano passado voltámos a fazer. E realmente tem sido muito bom. Aquilo é muita animação lá dentro. É, nós temos tido a sorte desde o ano passado de contar com a equipa do Viver Já, que é uma empresa de decoração e tal como fizeram o ano passado, este ano também estão dedicados de corpo e alma para que aquilo pareça mesmo uma noite de horrores. Aquilo é muito assustador. Vai ter, assim, pessoas mascaradas à séria ou cada um de vocês, e quem também está convidado a entrar também, tem que levar a sua máscara. Pronto, nós apelamos sempre a isso, a que as pessoas levem uma máscara. E temos notado, de ano para ano, cada vez há mais pessoas mascaradas. E é delicioso ver famílias inteiras, dos pais aos filhos, tudo mascarado a rigor. Horror, horror, depois depende da criatividade de cada um. Não há assim ninguém a pregar sustos. A parte interessante é que é mesmo para a família toda. É, é para a família toda, exatamente. Não é muito comum termos assim para a família toda e assim a malta toda pode ir. Precisamente por isso é que surgiu a ideia do Bailo das Bruxas ser um baile dedicado à família. Porque os bares realmente já fazem Halloween, ao Noites de Halloween há muito tempo, não havia nada para os meus irem. E assim dá para os pais estarem a divertir com os amigos e os meus andarem para lá dançar. Olha, é dia 31, terça, na Expo. Na Expo, sim. E fala um bocadinho da entrada, valores. Sim, começa às 9, as pessoas podem adquirir uma pulseira de entrada no valor de 4 abanicos, podem adquiri-la lá, podem adquiri-la no Pipo, no Mix ou com qualquer associado nosso. Pronto, este ano temos uma novidade no Bailo, vamos ter uma quermesse dedicada aos miúdos, aos pequenitos, com imensos brinquedos que podem calhar. É assim, brinquedos de Halloween ou brinquedos de qualquer coisa? Brinquedos de qualquer coisa. Olha, Filipe, e nos últimos anos as pessoas têm aderido bem? Qual é que tem sido o feedback? Tem. Tem sido positivo? Tem. E é para continuar? E é para continuar. Este ano, pronto, este ano vai ser um tiro no escuro, mudámos de instalações, por questões de acessibilidade, porque achamos que realmente o Grêmio, o facto de ter escadaria, condiciona um bocadinho a mobilidade reduzida, e optámos por fazer na Expo, pronto. Foi-nos cedida a ala do pavilhão Expo e, portanto, vamos experimentar. E vocês são uma grande associação do Carnaval, não é? Grandiosa. Grande associação do Carnaval. Também é importante fugir assim um bocadinho às vezes do Carnaval e entrar noutras temáticas? É. Para vocês é importante? É. É importante e é importante, sobretudo, contar com a presença e com o apoio das outras associações, das outras forças vivas do Carnaval e dos foliões espontâneos, que são realmente esses todos, esta gente toda que faz o Bairro das Bruxas, sem dúvida. E agora passando para 2024, Carnaval, e está tudo pronto? Tudo a postos? Tudo. Filipe, não sei se queres deixar também agora só um convite para quem queira ir na terça-feira. Sim, sei que não tens chegada a muitas pessoas, portanto, temos alguns cartazes, não muitos, podem não estar nos locais ideais, mas convido-vos a todos a irem ao Bairro das Bruxas, a virem mascarados e trazerem uns pequenotes. Filipe, tu sempre gostaste do Halloween ou nem por isso? Ou começaste a aprender? Comecei a aprender quando fui mãe e que o miúdo foi para a escola, para o primeiro ciclo e começou a ter inglês e começou a perguntar-me quando é que vamos ao Halloween e não havia, de facto, nada para eu levar. Por isso, já sabes, se queres levar a família, vai aqui ao Bairro das Bruxas, no dia 31, terça-feira, na Expo. Na Expo, a partir das 9. A partir das 9. A partir das 9. Perfeito, obrigada, Filipe. Nada, obrigada. Por agora continuamos com mais música, deixa de ficar desse lado.